E aí pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal Céu, hoje a gente vai falar um pouquinho em respeito sobre notebook, quando um erro inesperado está impedindo que você copie o arquivo, se isso está acontecendo com você, talvez esse vídeo possa te ajudar, lembrando que não aconteceu comigo, eu vi que tem algumas pessoas que estão passando por esse problema, então resolvi fazer esse vídeo aqui para poder tentar ajudar, lembrando que todo o procedimento que eu faço aqui foi retirado da própria internet, então eu não me responsabilizo, ok? Bom, se você está com esse probleminha aí, que um erro inesperado está impedindo que você copie o arquivo, você vai fazer o seguinte procedimento, se você achar que é válido para você, você vai vir em descolocar o C do seu computador, você vai em computador, você vai agora descolocar o C, no caso aqui, vai clicar com o botão esquerdo do mouse e em propriedades, ferramentas, e aqui a gente vai verificar unidade, ok? Então aqui a gente vai verificar a unidade, aqui ele vai perguntar, verificar unidade, você pode continuar usando a unidade durante a verificação, se for encontrado erros, você decide se quer corrigi-los, você seleciona e ele vai começar a verificar, ele vai ver se tem algum erro acontecendo aí com o seu HD, se tiver, você pode corrigir e assim você pode estar eliminando o problema, a verificação ela vai depender muito da sua máquina, se você tiver uma máquina com uma memória boa ou até mesmo uma máquina com um processador bom, a verificação vai ser rápida, agora se você tiver uma máquina ruim, igual a minha, que a minha não é muito boa, se você tiver uma máquina com um processador mais lento, uma memória mais lenta, uma memória RAM, aí a verificação demora um pouco mais, igual ao meu caso aqui, aqui ele já está fazendo a verificação, ele já vai me informar se está apresentando algum erro na minha máquina, é só aguardar mesmo, essa dica ela é boa, porque se o seu HD está apresentando algum erro, você fazendo essa verificação, você consegue corrigir bugs do seu próprio HD aí, bom, aqui ele já fez a verificação de disco, demorou em torno de 3 minutos aqui no meu, a unidade foi verificada com êxito, o Windows verificou corretamente a unidade, nenhum erro foi encontrado, então aqui informa que meu HD está normal, ele não tem problema algum aqui, tá? então é isso, a dica foi essa, espero que vocês tenham gostado, espero muito poder ter ajudado as pessoas que estão passando por esse problema, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau!